A UFG tem laboratórios de análises clínicas em 13 faculdades. Eles são usados por professores e alunos para pesquisas e aulas práticas. Toda a rede agora foi colocada à disposição para reforçar a testagem em Goiânia. Os equipamentos foram reunidos aqui, no ITPS, Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública no setor universitário. As amostras colhidas nos postos de saúde vão ser trazidas para esse núcleo de combate à Covid. Nessa centrífuga vai ser possível separar o vírus. Depois, o trabalho é com esses dois equipamentos. Cada um custa cerca de 100 mil reais e já faziam parte do patrimônio da universidade. Eles são os mais importantes para o diagnóstico do tipo PCR, que analisa a secreção da mucosa do paciente. É onde a gente faz uma multiplicação desse vírus, já inofensivo, e a partir daí você consegue identificá-lo, comparando inclusive com outros organismos. Mas aqui estão esses equipamentos pequenos, mas são o coração de toda essa análise de diagnóstico. Os próprios servidores da universidade vão operar as máquinas. Vão ser feitos aqui cerca de 350 testes por dia, 7 mil por mês, já a partir da semana que vem. A UFG entra com a estrutura. A prefeitura vai caber fornecer os insumos necessários. Material químico, reagentes, kits para coleta. Vão ser investidos aqui cerca de 800 mil reais para acelerar os diagnósticos na capital. O UFG entra como um jogador a mais nessa batalha, nesse combate ao Covid-19 e principalmente na parte de inteligência. E a partir daí a gente poder proporcionar alguns resultados de pesquisa que ajudem aos governantes e aos agentes e as autoridades de saúde na tomada de decisão.